Continuando a pintura, hoje eu estou colocando o tom de pele e adicionando a sombra. Aplicando o tom cinza, ainda sem temperatura, vai funcionar como uma base para o cabelo grisalho, difundindo o tom mais claro e o tom mais escuro. Vou reforçando o delineado do traço do desenho. Esta é a parte quando começa a fazer sentido, que é onde eu aplico a temperatura. Vou dando início também aos pequenos pontos de luz. Na cavidade do olho, possui muito mais concentração de sombra, então vou distribuindo aos poucos. A minha sombra, eu utilizei uma mistura de vermelho com o marrom Van Dyke e um pouco de preto. A minha sombra, eu utilizei uma mistura de vermelho com o marrom. Para o cabelo grisalho, ainda sem temperatura, eu vou utilizar no futuro um tom mais esverdeado ao fundo para dar um toque real no grisalho. Perceba que o grisalho, por si, não fica com um efeito tão natural. É preciso adicionar a cor. Da mesma forma como a jaqueta, possui alguns tons de luz, diferenciando entre degradeiro. Utilizei o branco como forma de abrir a cor. Já na armação do óculos, é mais simples do que parece. Só possui apenas dois traços, que é o traço da forma e o traço da luz. O que é o traço do óculos, é mais simples do que parece. Aqui também acrescentei mais espaço à testa e também redefini o tamanho do chapéu. Aqui a temperatura já foi utilizada também na parte da mão, que vai sendo trabalhada. Também estou preenchendo alguns outros aspectos da pintura, como os livros e também o fundo que eu estou inventando. Tendo como base as imagens originais. E este é o resultado que obtive hoje. Agora, vou esperar até o próximo dia para poder secar a pintura e continuar. Mas basicamente o rosto já está pronto. Apenas precisa de retoques como esfumaçar. Também mantendo o preenchimento da testa que foi acrescentado. Apenas precisa de retoques como esfumaçar. Obrigado.